O de Comunicação anunciou hoje que vai lançar em Alagoas a Rádio Nova Brasil FM. Este será mais um veículo do grupo de comunicação que conta com a TV Tambaú, a Rádio Jovem Pan, João Pessoa e o portal T5, além da Tambaú Eventos. Com a Nova Brasil Maceió, o ouvinte terá acesso ao melhor da MPB, também com muita informação sobre os principais fatos do cotidiano, na política, na economia e na cultura. Tambaú Notícias.